Sejam bem-vindos. 1º de dezembro assinala-se hoje o Dia Mundial da Luta contra a Sida, uma doença de que se tem falado menos este ano devido à pandemia da Covid-19, mas que há que não esquecer ainda existe. A ONU-Sida indica que a doença causou 690 mil mortes em 2019 e 1 milhão e 700 mil infecções e que se prevê um aumento entre 123 e 293 mil novas infecções de VIH entre 2020 e 2022. Um dos problemas é a falta de acesso ao tratamento, mas de África chegam notícias de um novo medicamento que pode vir a mudar muita coisa. É o Cabotegravir, foi testado pela rede de ensaios de prevenção do VIH da África do Sul e pela Universidade de Wittwatersrand. Um medicamento que é injetado só precisa de ser tomado uma vez a cada 8 semanas para prevenir o risco de novas infecções pelo vírus da imunodeficiência. Os ensaios clínicos deste novo antirretroviral foram conduzidos entre mais de 3.200 mulheres em centros de pesquisa na África do Sul, em Eswatini, Uganda, Quénia, Malawi, Botsuana e Zimbábue. Então, nós entendemos que é muito importante desenvolver new HIV prevention escolhas, principalmente para as mulheres. E que é porque apenas 59% de novas infecções de novas infecções do Sul-Saharan África ocorre em mulheres, e jovens, em particular, são pior infectados. Então, jovens de 15 a 24% de novas infecções de novas infecções de novas infecções e um número de desafios que as mulheres articulam é que a própria pré-exposição de prophylaxis, que é utilizando um antirretroviral para prevenir HIV antes da atividade sexual, que a própria pré-prep, que é uma pílula diária a dia, é associada com um número de desafios. É difícil tomar uma pílula por dia, mas também jovens experimentam julgamentos sobre a sua atividade sexual. A África registou 227 mortes por Covid-19 e mais 12.845 novos casos de infecção. São números registados nas últimas 24 horas. Em todo o continente e no total houve até agora 51.708 mortos. A África do Sul continua a ser o país mais afetado do continente, sendo o norte da África a segunda região onde o número de casos é o mais grave. No Egito, as autoridades pedem aos cidadãos para intensificarem as medidas de proteção contra uma segunda vaga de infecções pelo novo coronavírus. O país procura aliviar a pressão sobre os serviços de saúde e proteger a economia, mas os alertas oficiais sobre a segunda vaga têm sido amplamente rejeitados. As infecções confirmadas aumentaram nos últimos dias para cerca de 350 casos diários, levando o governo a enfatizar novamente a importância do uso da máscara e do distanciamento social. O primeiro ministro da Etiópia garante que nenhum civil foi morto. pelo exército durante o conflito contra as forças da região de Tigrei. Perante deputados etíopes, Abiy Ahmed fala em operação cirúrgica e na competência dos seus soldados. Forças de Tigrei dizem que o combate não terminou, mas as forças oficiais dão a operação militar por concluída. As forças da Etiópia garante, O Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz, no entanto, que os hospitais e os centros de saúde na região de Tigre estão sem meios para cuidar dos feridos. A guerra de Tigre dura há quase um mês e, segundo a estimativa de diplomatas e mediadores do conflito, terá vitimado milhares de pessoas. O conflito de Tigre aprofundou divisões, mandou refugiados para o Sudão, enredou a Eritreia e afetou uma missão de manutenção de paz na Somália. O governo clama vitória e, numa entrevista à agência Reuters, Reduan Usain, o porta-voz, analisa a insistência das forças de Tigre neste combate. Não permitiu. Com relação às causais, não é contato. Particularmente, as causais que foram infelizadas pelo TPLF. O primeiro causamento que sabemos foi a nossa senhora, a Northern Command. O segundo causamento, novamente, foi de ambos os lados, O mundo do futebol lamenta a morte do antigo médio Papá Bubadiop, autor do primeiro golo do Senegal em Mundiais. Diop morreu no domingo, aos 42 anos, na sequência de doença prolongada. Diop marcou o golo que permitiu aos senegaleses bater a França, então como agora campeã mundial em título, por 1-0, no jogo de abertura do Mundial de 2002, disputado na Coreia do Sul e no Japão. Embalado, o Senegal chegou aos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2002 e terminaria a prova no terceiro lugar. O talento do futebolista senegalês levou-o a jogar na Suíça, em França, na Inglaterra e na Grécia. Pela Justiça Social. É o lema de uma iniciativa que está a ser preparada por artistas de todo o mundo. Um concerto de recolha de fundos, que está hoje a ser transmitido através do Facebook. Já teve duas emissões, a terceira será às 20 horas, hora de Lisboa. Chama-se Paz Através da Música. Foca-se nas mudanças climáticas e na justiça social. É uma iniciativa de recolha de fundos que envolve uma centena de músicos de todo o mundo. O que é o problema mais pressionante agora é o clima de mudança. O clima de mudança, porque o clima de mudança está criando tantas pessoas desenfranchisadas que não podem viver mais. E você adiciona a Covid-19 sobre isso, então você tem a realidade do mapa do mundo, fora da hipocrisia de qualquer líder. Angélique Kijou é embaixadora da Boa Vontade da Unicef e ativista que tem uma fundação própria para ajudar mulheres jovens em África. Com o violencilista Yo-Yo Ma e ao lado de Peter Gabriel, Angélique Kijou vai voltar a cantar Biko, o hino anti-apartheid, sobre um ativista sul-africano que foi morto na prisão na década de 1970. A música foi escolhida por considerarem que a mensagem está diretamente ligada aos protestos deste ano Black Lives Matter sobre os assassinatos de homens e mulheres negros pela polícia. se tornou um câncer que está atingindo nossas sociedades. Get Up Stand Up é outra música que atravessa gerações e vai ser cantada por Sing Marley, neto do lendário Bob Marley, que lançou esta canção para o mundo. Esse é o anto para anos e anos e anos e anos. Onde há uma luta, onde há uma opressão, onde há uma maldade, onde há uma maldade, onde há um anto. Então, em que tempo é melhor do que não? Este evento global pela Justiça Social está agendado para 1 de dezembro e vai ser transmitido no Facebook. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Fique bem.